Fala gurizada! Tranquilo laço? Se vocês soubessem como eu curto andar nessa motinha, cara... Tá louco... Não canso de falar isso... Que bom, né? Que bom ter algo aí que tu tá satisfeito, que tu aproveita... Tenho um prazer em usufruir, né? Até agora esses dias fui encontrar a gurizada do grupo ali no posto de gasolina, fui nela... No meio das motos grandes tava lá a surfistinha... É legal isso, cara, não tem peça de cilindrado, cara... Meu pensamento, moto é moto e já era, não tem essa... Moto grande não anda com moto pequena... Às vezes surge até do próprio proprietário de moto pequena, né? Tem um primo meu aí... Que fica se pegando de andar comigo que... Ah, vocês andam em motão... Meu moto é pequena... Nada a ver, cara... Os caras pensam que quem tem moto grande anda 200 toda hora... É... Alguns andam, né? De fato... Mas... Tá longe de ser o meu caso... Então... Tiver que encostar do lado ali de bis... Não dá nada, cara... Vai andar junto... O negócio é... É... Curtir o rolê, né? E é o que eu faço... Por mais que seja uma voltinha dentro da cidade aqui, ó... De 160... Eu tô curtindo, cara... Como eu... Eu gostei muito dessa moto aqui... E eu curto andar com ela aqui dentro da cidade... E temos planos aí de... Fazer uma... Uma BR... Com ela também... Tô vendo aí com meu pai aí... Nas férias... Colocar... Ela... Pra rodar junto com a... Com a Factor 150 dele... A gente dá uma volta aí mais longa... Prezando a economia... E curtindo a estrada, né? Bem de boa... Enquanto essa aqui me dá uma autonomia de mais de 500km, né? Pra virar reserva... A CB vai me dar 200 e pouquinho... Mas tu vai de boa, cara... Tu vai de boa... Vai... Vai tirar tuas fotos do mesmo jeito... Vai parar... Vai trocar ideia... Vai parar num lugar pra... Tomar um café... Ou... Almoçar... Do mesmo jeito que tu vai com as grandes, cara... E a gente sempre tem que ser grato, né? Por tudo que a gente tem... Porque eu sempre digo... Quem... Quem aí tá assistindo o canal... Tem uma moto pequena... Uma 125... Uma Pop... Uma 150... A 160... Twister... É... Sonha um dia... Com certeza... Acredito que sim... Em ter uma moto maior... Uma 600... 650... 800... Seja... Uma 07... Dois cilindros... Ou... Uma 400... Uma... Uma... Quatro cilindros... Né? O que seja... Uma big trail... Com certeza... A gente tem que sonhar, né? E querer evoluir sempre... Mas... Enquanto isso... Cara... Agradece o que tu tem, cara... Agradece a saúde, principalmente... Que tu tem... Poder acordar todos os dias... Correr atrás, né? Pra adquirir as coisas... Que não são fáceis... Não vêm do céu... Né? E... E... E aproveita... A moto que não tem... A moto pequena que seja, cara... Né? Aproveita... O que ela pode oferecer, cara... Sabe? A moto é muito mais que... Top Speed... Essas coisas, né? Olha aí... Tá... Movimentado aqui... Que baita... Fim de tarde, hein? Fim de tarde não... São cinco horas da tarde... Não tá bem no fim ainda... Mas que baita tarde, né? Olha o sol aí, cara... É isso aí, gurizada... Essa é a mensagem que eu queria passar hoje, hein? Sempre agradecer tudo que tu tem, cara... Sabe? Nunca te compara com os outros... Ah, que o fulano tem isso... O ciclano tem aquilo... Cada pessoa tem uma realidade... Uma prioridade... Né? E no fim das contas... O que mais vale a pena... É tu ter saúde, cara... Isso... Não tem dinheiro que pague, né? Então... Se tu tem saúde... Tu tá bem aí... Levanta as mãos pro céu... Agradece... Que tu... Que tu pode correr atrás do... Qual... Qual bem material for... O teu sonho, né? E aproveita o que tu tem no momento... Beleza, gurizada? E é isso, então... Valeu, gurizada! Abração pra todo mundo! Valeu!